Rapaziada, torcer eu torci pra caramba, mas no fundo, no fundo, no fundo eu sabia que ia ser essa sapecada aí, né, velho? A gente faz nosso papel, vai Água Santa, vai Água Santa, vai! Falar a verdade pra vocês, rapaziada. Muitos palmeirenses, não foram poucos, tá? Muitos palmeirenses me chamaram lá no Instagram. Peraí, não, já foi, já foi, o Palmeiras não reverte, perdeu do Bolívar, e pô, o time não jogou nada no primeiro jogo, não vai reverter, porque a Água Santa vai se defender e não sei o que tem. Falei, gente, vocês estão zoando, né? Não, fala se vocês estão zoando, porque não é possível, cara. Eu fico louco com isso aí, não é possível, velho. Velho, vocês estão falando do Água Santa, gente, vocês parece que estão falando o quê? Luminense, do Diniz, sei lá, um time que, é, eu já pedi o Palmeiras sobra, mas enfim, algum outro time aí. Pô, vocês estão falando do Água Santa, que ganhou da Inter roubado aqui em Limeira. Aliás, parabéns ao Água Santa, por ter chegado a final. Um clube que era amador até pouco tempo, chega a final, mostra planejamento, né? Sem grana chegou, né, o Duílio? Rapaziada, aí os monstros aí, Fernando Lázaro, que põe o Romero pra jogar, e não põe a base, o Palmeiras, o Abel enfiando o moleque da base ali, e o Fernando Lázaro pro Romero no final do jogo. Põe a base aí, rapaz, pelo amor de Deus, mas vamos continuar com a assassina aqui. Então, cara, parabéns ao Água Santa, que chegou, né, a final, mas, pô, não tinha força pra ganhar do Palmeiras, e eu falei isso. Hoje, no futebol pela manhã que eu jogo, ontem à tarde eu falei pra rapaziada, teve palmeirense, tanto no Instagram quanto pessoalmente, não, não vai dar. Eu falei que, gente, não vai dar o quê, velho? Não vai dar pra meter oito, né, porque quatro dava. Ainda eu falei hoje, pô, ontem, no fute, lá, pô, ele, tô lá, ó, parceiro meu, eu falei, cara, vai ser no mínimo uns quatro, velho. Vai ser no mínimo uns quatro, cara, que eu não vou fazer vídeo pra falar isso, porque depois, né, flopa, e depois os caras rodam a internet com o meu vídeo, né. Apesar que tem gente aí que só fala as neiras pra dar ibope, eu não, eu falo o que eu acho. Apesar que eu tinha certeza que o Palmeiras ia ser campeão, né, velho. Ó, galera, vamos falar um pouquinho, vamos continuar o raciocínio, mas antes eu vou dar pra fazer uma pausa rapidamente pra falar sobre a parceira, mandar um abraço pro Alisson, pra rapaziada, e agradecer pela parceria da Biotérmica e Isolamentos Térmicos, coloca aí do lado aí o marketing, né, rapaziada. Você que é o Faixa Preta, é o presidente da organização, você que manda e desmanda o técnico da segurança do trabalho, você tá perdendo dinheiro com oscilação de temperatura, seja pra frio, seja pra quente, Os caras da Biotérmica vêm pra resolver o seu problema e evitar gastos desnecessários com manutenção, rapaziada, fixado aqui na bio, tá o telefone dos caras, o e-mail, o site. Há mais de 10 anos é referência no mercado, então chame os caras, faça um orçamento, material de qualidade, mão de obra qualificada, é tudo primeira linha, rapaziada. Economize dinheiro, evite gastos e aproveite e já coloque tudo de segurança aí dos seus trabalhadores. Chame os caras e faça um orçamento, atende o Brasil inteiro, hein. Os caras tão felizes da vida dos caras da Biotérmica, né, que só tem palmeirense lá, rapaz. Só tem palmeirense, brota essa raça, velho. É o seguinte, rapaziada, foi quatro, foi quatro jogos, cinco, sei lá, foi quatro. Foi quatro, era pra ser mais, era pra ser mais, eu falei, eu vou ficar enchendo o saco, cara, porque, assim, eu fiquei meio conformado, tem muitos palmeirenses, os caras tem, os caras é moço sagrado, os caras fortalecem o canal, tem membro do canal, mas os caras, gente, os caras vêm falar que não dava pra ganhar no Agua Santos, gente, pelo amor de Deus, gente, segura aonde, vocês estão, velho, vai torcer um pouco pro Palmeiras, pro São Paulo, pro São Paulo vai em 30 anos que não ganha um título, rapaz. Aí vocês vão ver o que ia ser ruim. Agora vocês perderam um jogo pro Agua Santos, vocês estão reclamando, velho. Pelo amor de Deus, o time do Agua Santos tomou três do Corinthians, três do Corinthians, é pra ser mais, ganhou da Inter de Limeira, roubado aqui no Limeirão, que a Inter fez um gol, e os caras, e o VAR não tava funcionando, porque deu tempestade lá, e fizeram vista grossa, e o Agua Santa ganhou de 1x0. Time da Agua Santa, repito, parabéns aos caras que chegaram à final, mas não tem bola pra ganhar, pô, gente, vocês estão falando do Palmeiras, que é o melhor time da América, jogando em casa, mais de 40 mil pessoas lotadas, 3 milhões e meio de renda. Gente, falar do Palmeiras me dá um rasga, porque é a mesma coisa que falar do Haaland no Manchester City, me dá uma sensação ruim, sabe, um negócio assim, puta, velho. É sério que tá acontecendo essas coisas? Porque é muito tempo que os caras tão dominando, né, daí vai lá e... Nos outros campeonatos, eu lembro quando o Palmeiras saiu da fila, que a Crefisa acabou de assumir e tal, pô, aqui na rua, tiroteio de fogos, né, de fogos. Tiroteio, foi excelente. E, pô, os caras começaram a soltar fogos e etc. Hoje não deu um peido de... Porque os caras acostumaram, velho. Os caras nem comemoram mais, velho. Aliás, eu até esqueci de falar, rapaziada, se quiser fortalecer o seu trampo, se inscreva aí, que é de graça também, né, velho. Esqueci de falar, se inscreva aí, me segue no Instagram, faz aí tudo que tem que fazer, deixa o like. Só que eu vou falar uma coisa, só que vocês vão se inscrever aí pra fortalecer, mas se o Palmeiras perder, a culpa não é minha, né, velho. Porque tem os caras aqui que se inscrevem no canal, depois perde, a culpa é minha, tá. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos continuar o raciocínio, depois eu vou fazer um outro vídeo, talvez amanhã, terça, eu vou fazer um outro vídeo pra falar um pouquinho mais sobre a restituição do Palmeiras vendo de um torcedor rival, tá, que a galera tinha pedido, eu vou fazer, mas vamos continuar o raciocínio aqui. Palmeiras liquidou no primeiro tempo, né, com 30 minutos, 34 minutos, já tava 3x0. Era pra ser mais, o time Noga Santa é um time limitado, Palmeiras jogando em casa, Abel Ferreira, ainda o Rafael Veiga jogou machucado, porque ele machucou logo no comecinho, gramado sintético, isso, pô, meu, eu não entendo os caras, não vai dar, não vai dar o quê, gente? O quê? Gente, o que que não vai dar pra ver Fernando Lázio trocar o Romero, perder gol debaixo do gol? Isso aí não dá mesmo, às vezes não dá, gente, dá vontade e realmente, é ver que a Corintana é fiel mesmo, porque, rapaz, a situação tá feia. Ó, galera, Palmeiras ganha com sobras, mas sobras, de, 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 cara, o Palmeiras sobra, e eu falo, não tô falando em relação ao Água Santa, porque não é obrigação do Água Santa, é nivelar o Palmeiras e ganhar do Palmeiras no Allianz, ser campeão em cima do, o Água Santa fez muito chegar nesse campeonato, na final, eu estou falando que o Palmeiras está com sobras em cima dos seus rivais, é aí que entra o X à questão, o Palmeiras não tá com sobras em cima do Água Santa, é outro patamar, é outra coisa, é outra pegada, o Água Santa é Caíter de Limeira, com o Ituano, o Palmeiras, a comparação do Palmeiras é com os seus rivais, e onde estão os rivais do Palmeiras? O Santos parou na primeira fase, Corinthians e São Paulo ficaram nas quartas, é aí, é, 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 é aí que o negócio, é aí que a ferida pega, e às vezes, como eu falei pra você, fica meio ruim eu chegar aí, pô, o Palmeiras campeão de novo, o Palmeiras campeão de novo, o Palmeiras não é seu, não é só, não é só o Palmeiras ser campeão de novo, o problema é o Corinthians não chegar perto de ser campeão, você entende? Porque junta as duas coisas, com a exceção naquela Copa do Brasil, lá que era pra ele ter ganhado o Flamengo, lá, aquilo lá dói mesmo, dói até hoje, até hoje não dorme direito, mas enfim, é aí que tá, é o São Paulo, tendo a visão de um São Paulino, que não ganha nada, com relevância, desde 2008, cara, 2008, eu era BV em 2008 ainda, eu era BV em 2008, G tem muito, é uma distância assim, o Santos também é fundado em dívidas, então rapaziada, não que o Corinthians não tenha, mas enfim, é uma diferença, e aí eu vou deixar pra falar num outro vídeo da reestruturação, não só títulos, é questão financeira, é estádio, é base, é vendas, são contratações, agora tem o Arthur, o Richard Hilton que joga pra caramba, inclusive o Gabriel Menino, que eu falo que é marrento, e é marrento pra caramba, me feigou de novo, final é com ele, deixa eu ver se eu marquei alguma coisa, vou falar uma coisa também, que eu não sei se vocês vão concordar, se vocês ficam à vontade pra discordar, era pro Dudu ser expulso, não que fosse mudar muita coisa, que o Bruno ia ser campeão de qualquer jeito, mas era pro Dudu ser expulso, era pro Dudu ser expulso, mas enfim, também não ia acontecer nada demais, mas assim, eu não posso deixar batido, e rapaziada, marquei uma coisa também, logo no comecinho do jogo, que o Dudu deu aquele drible no Thiaguinho, e tem uns grupos do Corinthians, é aí que eu falo pra você, tanto da torcida do Palmeiras, quanto da torcida do Corinthians, como toda a torcida, isso não é mérito do corintiano, não, toda a torcida tem, eu tô falando que os palmeiras estavam emocionados, achando que ia perder pro poderoso Água Santa, dos grupos do Corinthians, lá no Face, depois do primeiro jogo da final, teve uma rapaziada, e não foi um, dois, não, foi vários, isso aí que mimimi, nossa gente, eu fico, será que eu realmente entendo um pouco de futebol, ou o cara que não entende absolutamente nada, os caras falando do Thiaguinho, o volante do Água Santa, que era do Corinthians, que é nota 4, com muita força, que era reserva na Inter de Limeira, os caras não, porque o Thiaguinho, é o cara, velho, nossa, o Thiaguinho é se titular no lugar do Fausto Vera, meu Deus, o Corinthians deixou passar o Thiaguinho, gente do céu, é cada coisa, eu não vou nem comentar a respeito do rapaz, que é um menino bom aí, jogador, queria ser jogador no lugar dele, não fui né Thiaguinho, você é jogador, eu não sou, então você, eu que sou ruim né, mas enfim, ô galera, parabéns ao Palmeiras, mais um título aí, sem clubismo, parabéns a, ao meu maior rival, e que fica de lição né, mais uma, é que tá demorando pra galera do Corinthians abrir os olhos nessa lição, que faz tempo que tá escancarada né, faz tempo, tá demorando, e a distância está aumentando, em vez de diminuir, tá aumentando, tá bom, abraço rapaziada. e aí e aí Tchau, tchau